Segundo porque eu tô com frio, e quando eu fico com frio, eu abro a boca de sono. Parece que quando abre assim, uixi, parece que vai esquentar o corpo, mas não esquenta, não. Continuo com o frio. Hello, everybody! Welcome to Milito English! Se você não me conhece, eu sou Yara Milito. A gente vai continuar hoje com o curso verde e amarelo. E, como eu tava falando, gente, tá muito frio. Tá muito frio aqui onde eu moro. Eu moro em São Paulo, e essa minha casa agora é muito fria. Antes eu morava em Santos, Santos era quentinho, quentinho até demais. E aqui em São Paulo, meu Deus do céu, faz muito frio. Então, hoje a gente vai continuar. A Lu já tá aparecendo aí, mostrando a carinha. Oi, Lu! Hoje a gente não teve a nossa aula de correção de exercício de antes, porque a gente corrigiu os exercícios durante a aula, que é ao vivo, na quinta passada. Então, o pessoal não teve lição de casa pra fazer. Mas, então, hoje a gente vai continuar com o módulo 3. É a última aula de conteúdo do módulo 3. Daí, quinta-feira, a gente vai fazer revisão, vai fazer um monte de exercício aí pra relembrar tudo que a gente viu nesses três módulos. E pra daí a gente começar o último módulo, que é o módulo 4. Ixi, a Maressa caiu. Daqui a pouco ela volta aí. Acho que já tá voltando. Então, vamos lá. Então, o que a gente tá vendo? A gente viu, nas aulas passadas, como dizer onde que é alguma coisa numa cidade. Então, a gente tinha um mapinha, né? Cadê o mapinha? Acho que não tá aqui. Peraí, eu preciso achar onde que eu pus o mapinha da nossa cidade. Que eu peguei aqui, ó. De Snow Homage. Aqui tá um mapa mais completo do que tava na semana passada. Aqui tem mais coisas aparecendo. Deixa eu diminuir um pouquinho esse mapinha pra ele poder aparecer melhor pra vocês aí no YouTube. Então, a gente aprendeu semana passada, né? Na aula passada, como dizer onde fica alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma historinha, né? A gente aprendeu na semana passada a perguntar se tem ou não tem um banco, uma lanchonete, um correio, alguma coisa. Aqui perto, né? Near here, in this neighborhood, nessa vizinhança, nesse bairro, in this town, nessa cidade, né? E, então, hoje a gente vai aprender a explicar como é que faz pra chegar lá, né? Então, a primeira pergunta é, né? Como assim, is there a bank near here? Que eu expliquei pra vocês na aula passada. Não é o verbo to have, o verbo ter? Sim, né? Mas o verbo to have é aquele verbo que tem que ter um sujeito, alguém tem que ter alguma coisa. Quando eu pergunto, tem um banco aqui perto? Eu não tô perguntando se alguém tem esse banco. Eu quero saber se está lá, se existe, né? Se há um banco aqui perto. Então, quando a gente usa, né, no sentido do verbo haver e não do verbo ter possessivo, a gente tem que usar o there is ou o there are, certo? Minha princesa Giovanna já tá aqui com a gente no YouTube. Hello, princess! Quem mais estiver aí, manda um alôzinho pra mim, pra eu saber que vocês estão aí. Então, hoje a gente vai aprender a falar como faz pra ir de um lugar pro outro, né? Então, o George tava lá, perguntou pra mulher, né? Excuse me, is there a bank near here? E a mulher respondeu pro George. Yes, there is. Actually, né, e actually, ó, até escrevi já aqui pra vocês. Significa na verdade, não significa atualmente, tá? Actually, there are two. Então, tem dois, né? There is one on First Street, next to the dance club. And there is another one on Cedar Avenue, across from the park, between the post office and the shoe store. Então, a gente vai lá no nosso mapa. Então, vamos lá. There are two. Two o quê? Two banks, né? Onde eles são? There is one on First Street. Então, cadê? Opa! Tá aqui no outro, na outra, peraí, no outro arquivo. Então, there is one on First Street. First Street tá aqui, né? Que mais que ela fala? Next to the dance club. A gente aprendeu na outra aula que next to é ao lado de, né? Então, next to the dance club. Tem um dance club aqui, e aqui do lado tem o bank. Né? A gente vê o cifrãozinho ali, né? Teto chegando por aí também. Hello, teto! Pode mostrar esta carinha, que eu adoro ver a carinha de vocês. Então, there is one on First Street, next to the dance club. E ela falou aqui, só que ela falou que tem duas, né? Opa! No outro arquivo. E o outro era... And there is another one. Então, tem um outro, né? Another one, um outro. On Cedar Avenue, across from the park. Então, olha lá. Cedar Avenue, across from the park. Esse verdão aqui é o park. A gente já sabe que o across from é do outro lado da rua. Que do outro lado da rua não é in front of, né? Que do outro lado da rua é across from. Então, across from the park. Cedar Avenue, across from the park. O que mais que ele fala? Between the post office and the shoe store. Ah, eu coloquei aqui ao contrário. Tá errado, então, né? Então, não é between the post office and the shoe store. Deixa eu arrumar aqui. Next to the post office. Então, next to the post office. E tira esse shoe store daqui. Eu tinha feito de um jeito, depois mudei o mapa. Então, next to the post office. Tá? The post office is between the bank and the shoe store. Porque a gente já sabe que o between fica entre dois. Então, continuando. Hoje, o que a gente vai ver? A gente vai aprender, né? Então, vamos lá. A gente tá lá, o Jorge foi, perguntou. Só que o Jorge não sabe chegar lá. Tá? Beleza. Então, eu já sei. Tem um on first street. There is a bank on first street. Next to the dance club. There is another bank on Cedar Avenue. Across from the park. Next to the post office. To the post office. Wonderful. Mas e aí? Como é que eu faço pra chegar lá? Tá? É isso que a gente vai perguntar hoje. Tá? Então, primeiro, antes da gente continuar e ver como é que a gente faz pra perguntar e pra responder, como faz pra chegar em algum lugar, mais um pouquinho de vocabulário ligado à cidade, né? Então, se vocês já perceberam, tem várias palavrinhas que são ligadas à cidade. Então, as pessoas falam, ah, New York City, né? Qual que é a diferença de New York City? Porque New York é city e às vezes as outras são town, tá? Então, city normalmente é uma cidade grande. New York, São Paulo, Tóquio, ok? Town são cidades menores, tá? Não tão grandes, não com arranha-céus, coisas assim. Então, town é uma cidade menor. City é uma cidade grande. Village são vilas, né? Então, são cidades bem pequenininhas. Normalmente são no interior, tá? E a gente tem também a palavra country, que muita gente acaba confundindo. Country, tá? Presta atenção que a gente vai falar country, com o mesmo som do can-can. Olha lá. Can-can, daquele das francesas. Não é country, tá, gente? Country, repete comigo. Country. Então, a palavra country pode significar duas coisas. Pode ser país e pode também significar interior. Então, se a gente pergunta, do you live in the city or in the country, né? Você mora na cidade ou você mora no interior, tá? Então, cidades menores, cidades do interior. A gente vai falar in the country. Então, I live in the city. I live in the country. E daí, se você mora numa cidade, você ainda pode morar in the city, tá? Na cidade, dentro da cidade, naquela área bem central, or in the suburbs. Suburbs são os subúrbios, são os bairros, tá? E, diferentemente daqui de São Paulo, pelo menos, não sei como é que é aí na cidade de vocês, os subúrbios americanos, né, dos suburbs, normalmente são mais ricos, assim, né? O pessoal que tem mais dinheiro mora in the suburbs. E o pessoal com menos dinheiro mora in the city, porque é muito mais fácil de você se locomover. In the suburbs, são até aquelas casas grandes que a gente vê nos filmes, né? Lá são os suburbs, ok? E o city, normalmente, vai ser na cidade, no centro da cidade. Mas, então, vamos lá. A gente tá lá no nosso town, né, Snow Homish, é um town, ok? É uma cidade pequenininha, perto de Seattle, que Seattle é uma city, ok? E a gente tá querendo descobrir como é que faz pra gente ir pro banco, ou de onde eu tô, pra outro lugar. Como é que a gente vai perguntar como é que eu faço pra ir pra lá, né? Então, muitas vezes, as pessoas acham que quando a gente quer saber como faz pra ir pra algum lugar, a gente vai ter que usar o verbo to go, né? Por que o verbo to go? Porque a gente aprendeu que o verbo to go significa ir. Então, as pessoas vão perguntar, ah, how do I go there? Mas, não, não é assim que a gente pergunta, tá? Como é que a gente pergunta quando a gente quer saber como faz pra ir pra algum lugar? Então, se a gente quiser saber como é que faz pra ir pra algum lugar, a gente vai usar o verbo to get. Yara, o que que significa o verbo to get? O verbo to get, eu falo que ele é o verbo bombril, né? A Simone, querida, tá aí também assistindo. Oi, Si. E, então, o verbo to get, eu falo que ele é o verbo bombril, que ele significa um monte de coisa. Pode ser pegar, pode ser conseguir, pode ser comprar, depende de como que a gente usa. E aqui, quando a gente tá perguntando como que faz pra chegar em algum lugar, quando você usa o verbo how do I get there, quem tá te ouvindo, entende, né? Já entende, assim, como é que eu faço, qual é o caminho que eu faço pra chegar lá, tá? Então, olha lá. Lorraine is Jonah's friend, and she's going to visit Jonah. Então, a Lorraine é amiga do Jonah, e ela vai visitar o Jonah. She's coming by train, but the train arrives at the station at 11.30, and Jonah is working. Então, olha lá. Lorraine is coming by train. A gente já sabe que tem um railroad, and here is the train station. E a Lorraine vai chegar na train station at 11.30, que a gente já sabe, né? Half past 11. E o Jonah vai estar trabalhando. Então, o que o Jonah vai falar pra Lorraine? Jonah tells Lorraine to go to his place. So, his place significa his home, his apartment. Apartment. His, né? Se ele poderia ser, por exemplo, his house, né? Eu coloquei um e a mais. Peraí. Apartment. Poderia ser his house, né? Aqui na nossa historinha é um apartamento, tá? Mas a gente pode usar o his place no sentido, né? De falar da casa dele, a casa, não necessariamente uma casa, pode ser um apartamento, tá? Um, sei lá, uma kitinete, alguma coisa. Então, Jonah tells Lorraine to go to his place. Leave her bags there, né? Deixar as malas dela lá. And after that, meet him at a restaurant near his job. Ok? Lorraine doesn't know the city. And she needs directions. So she asks, né? Então, ela não conhece a cidade. Ela não conhece a town, na realidade, né? A gente tá ali em... Snohomish é uma town, tá? Então, Lorraine doesn't know the town. Então, vamos trocar aqui. Lorraine doesn't know the town. And needs directions. Ela precisa de directions. O que são directions? Explicações de como que ela faz pra chegar, né? De onde. Da train station, que é onde ela vai estar, pro lugar, né? Pro place, pra Jonah's place, o apartamento do Jonah. E depois, o job, né? O restaurant, na realidade. A Simone, que também é professora de inglês, ela tá falando que o verbo to get é o verbo coisar. É mais ou menos isso, né? Eu sempre falo pros meus alunos, eu falo assim, gente, o verbo to get é assim. Se você não souber que verbo usar, usa o verbo get, que provavelmente vão te entender, né? Então, vamos lá. A gente pergunta... How do I get... Então, a Lorraine perguntou pro Jonah. How do I get to your place from the train station? Então, how do I get to your place? Então, a gente sempre chega a algum lugar, a gente vai de algum lugar, para algum lugar. Pera aí. A gente sempre vai para algum lugar, de algum outro lugar. O from, a gente já viu, por exemplo, quando a gente fala de onde a gente vem, de que país que a gente é. Lembra que a gente fala? I'm from Brazil, ok? I'm from São Paulo, né? Então, toda vez que a gente for dar ideia, né, de procedência, de onde que vem, a gente vai usar o from, ok? Então, vamos lá. How do I get to your place from the train station? Ela poderia também perguntar o contrário, ok? How do I get from the train station to your place? E ela não é a mesma coisa, porque você está escrevendo duas vezes a mesma coisa. É a mesma coisa, a ordem está invertida, mas eu estou escrevendo, porque no inglês tem muitas vezes que não pode inverter as ordens. E essa é uma vez que pode, tá? Então, achei legal aqui explicar para vocês que tanto faz você falar primeiro para onde você vai, ou primeiro de onde você vem, ok? Só lembrar que sempre o de onde eu venho vai ser o from, e para onde eu vou vai ser o to. Então, how do I get from the train station to your place? E o Jonah answers, ok? Só o Jonah answers. Ele responde para ela. Go down two blocks on first street and turn right on avenue A. My building is on the right across from the dance club. Tá? Então, o que o Jonah fez aqui, gente? Ele deu as directions, ele explicou como é que faz para ir de um lugar para o outro. Olha lá. Go down two blocks on maple avenue and turn right on first street. Né? Ó, turn right também é uma maneira da gente falar. On first street. Walk three blocks on first street and turn right on avenue A. My building is on the right across from the dance club. Então, primeiro ele explicou para ela o que ela tinha que fazer. A gente já vai ver tudo isso aqui, o que quer dizer. Depois que ele explicou, ah, vir aqui, vai lá, anda, né? Tal. A hora que chegou na frente do, né? Ali perto do prédio, o que ele falou? My building is on the right. O meu prédio está à direita. Across from the dance club. E deu aí um ponto de referência. Across from, a gente já sabe o que significa. Do outro lado da rua. Do dance club, tá? Então, vamos ver, ó. Go down two blocks on maple avenue. Então, ela está aqui no train station. Ele fala, go down two blocks on maple avenue. Então, train station, maple avenue é essa daqui. She goes down two blocks. O que é o go down? Go down é igual quando a gente fala assim, desce dois quarteirões. E, Ara, isso significa que é uma rampa, né? Que é uma subida ou uma descida? Não. É igual no português, né? Então, você fala assim, ah, sobe a rua tal, desce a rua tal. Não significa necessariamente que seja uma subida ou uma descida. Mas, normalmente, a gente usa sobe e desce quando você vai ou a favor ou contra a numeração. Ou, às vezes, é mais uma força de hábito mesmo, uma expressão do que realmente subir ou descer. Então, vamos lá. So, Lorraine is at the train station and Jonah tells her, go down two blocks. Então, ela vai andando, tchuk, 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 tchuk. Go down two blocks. Ela está aqui nessa esquina. E daí, o Jonah fala para ela fazer o quê quando ela chega na esquina? Olha lá. And turn right on first street. Então, go down two blocks. Ela chegou aqui. And turn right on first street. Então, ela está aqui nessa esquina, olhando para cá, porque ele mandou ela virar à direita. Só que ela ainda não andou. Ela está aqui, bem na esquina, olhando para lá. E o que ele vai falar para ela? Opa, desculpa. O que ele vai falar para ela? Ele vai falar assim, ó. Walk three blocks on first street and turn right on avenue way. Então, walk three blocks. Caminhe três quarteirões. Blocks, quarteirões. Então, vamos lá. Ela está aqui, olhando para lá. Então, ele vai falar walk three blocks. Ela vai. Tchuk, 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 tchuk. One block. Tchuk, 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 tchuk. Two blocks. Tchuk, 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 tchuk. Three blocks. Ela está aqui, bem nessa... Nessa esquininha. Ok? E daí, ele fala para ela o quê? Turn right on avenue way. Então, ela está aqui nessa esquina, olhando para lá. Daí, ele fala. My building is on the right. Ó, o meu prédio está à direita. Across from the dance club. Do outro lado da rua, do dance club, tá? Ah, Yara, eu preciso sempre dar um ponto de referência? Não, não precisa, mas vai ser mais fácil. Tá? Então, ah, será que eu estou no lugar certo? Ah, across from the dance club, eu lembro que ele falou, né? Do outro lado da rua, do dance club. Daí, eu olho. Ah, tem um dance club? Estou aqui? Estou certa. Então, o ponto de referência sempre vai ajudar a gente a se certificar de que a gente está no lugar certo. Tá? Então, vamos ver isso, né? Como é que a gente pergunta, então, como é que faz para chegar em algum lugar? How do I get there, tá? E por que que eu preciso usar o how do I get there? E por que que eu não posso usar o how do I go there, tá? Se você perguntar how do I go there, eles vão falar para você. You have to go by train. You have to go by bus. You can walk. You better take a taxi, né? Então, se você pergunta how do I go there, provavelmente vão te explicar como que você faz para ir lá, de que maneira, que meio de transporte que você faz para ir lá, tá? Quando você pergunta how do I get there, vão te responder as direções. Vai nessa rua, vai tanto nos quarteirões, vira para cá, vira para lá e assim por diante, tá? Então, a gente vai ver agora de estrinchar direitinho como é que a gente vai fazer, né? Para dar essas direções, ok? Então, vamos lá. A gente pode, né, falar antes do sobe e desce, a gente, né? Por exemplo, é muito comum a gente falar assim, pega a rua tal. Como é que a gente vai falar pega a rua tal? Você vai usar um fake. Fake tanto street, né? Então, se eu falo para você, eu estou aqui no mapinha, cadê o meu mapa? Eu falo para você, ah, eu estou aqui no train station, eu posso falar, pega a Maple Avenue e vai até a First Street. So, take Maple Avenue all the way, né, até First Street, all the way to First Street, ok? Então, take Maple Avenue, então, vou escrever aqui. Take Maple Avenue all the way, né, esse all the way seria assim, né, pega ela toda, né, e vai, vai até, né, a gente fala aí até, então, all the way to First Street, tá? Então, vai até a primeira, né, a primeira rua lá, a rua primeira. Então, all the way to First Street, tá? Ou a gente pode falar, sobe a rua tal, desce a rua tal. Como é que eu vou falar sobe ou desce? Então, go down, desce. Go up, sobe, tá? Essa rua, this street, essa rua aqui que eu estou apontando para você, que está aqui na nossa frente, tá? This street, tá? Em vez de falar go down ou go up, eu posso usar walk, se a pessoa estiver andando, tá? Eu posso usar drive, se ela estiver de carro, tá? Então, drive down this street, drive up that street, walk down this street, walk up that street. Então, aqui você vai usar algum verbo que dê essa ideia de movimento, tá? Então, a gente vai usar o go, para qualquer sentido, né, e o walk, se a pessoa estiver a pé, ou drive, se a pessoa estiver de carro, ok? E depois a gente vai falar, olha lá, o que a gente pode falar? Vire à direita ou vire à esquerda na rua tal. Vire à direita, turn right. Vire à esquerda, turn left. Se você for falar em qual rua, on, me dá o nome da rua, tá? Às vezes, ao invés de você ouvir turn, vocês vão ouvir make a right, make a left, tá? Por que make a right or make a left? Make a right or make a left é como se fosse uma abreviação, né, de make a right turn. Que seria, faça uma curva, né, faça uma, vire, faça uma virada para a direita, tá? Só que a gente acaba não, nem falando esse turn aqui, esse turn acaba sumindo, tá? E a gente fala, é muito comum eles falarem make a right or make a left, ok? Mas só para vocês entenderem o que significa esse make a right, make a left, seria faça uma curva, faça uma virada para a direita ou para a esquerda, ok? Que mais, como mais a gente pode dar de direção, de explicação como é que faz para ir para algum lugar? Então, a gente vai falar, vá tantas quadras, né, ou vá do mesmo jeito que a gente falou ali, né, sobe essa rua, desce essa rua, e a gente usou todos esses verbos aqui que dão ideia de movimento, você vai falar a mesma coisa. Go tantos blocks, tá? Então, quadras, quarteirões, tá? Então, quadras, em alguns lugares vocês vão chamar de quarteirões, tá? Não sei se tem mais alguma palavra aí que vocês usam, eu chamo de quadra, quarteirão, tá? Então, as quadras, né, os quarteirões, a gente vai chamar de blocks. Então, go tantos blocks, né, go, então, vá duas quadras, go to blocks, vá três quarteirões, walk through blocks, a mesma coisa, se a pessoa estiver caminhando, você pode usar o verbo to walk e não necessariamente go. Se a pessoa estiver dirigindo, você vai usar o drive, tá? Se a pessoa estiver de carro. Então, a gente pode falar, vá reto até, go straight to, or go straight until, e o nome da rua, né, nome da rua, ok? Vá reto pela 2nd Street e passe a avenida A. Então, vamos lá. O vá reto, a gente já viu ali, go straight, né? Então, olha lá, vá reto pela 2nd Street, go straight on 2nd Street, lembrando que toda vez que a gente for falar o nome da rua, a preposição vai ser on, tá? Então, go straight on 2nd Street, go past, or pass, peraí, esqueci do... Ah, go past, ou então você vai falar pass Avenue A, tá? Pra dar a ideia do passar Avenue A, né? Então, passa, travessa, tá? A Avenida A. Opa, não é isso que eu quero pôr, é esse aqui. Terminou de falar, né? Então, sobe, desce, vira, vá tanto as quadras, vá reto, make a U-turn, né? Então, faz o retorno, tá? Faz o retorno, então, make a U-turn. Olha que interessante que eles chamam o retorno. U-turn, por que U-turn? Turn é o virar, né? Fazer a curva. Em formato de U, né? Então, você make a U-turn, você retorna, tá? Make a U-turn, ok? Então, daí você chegou lá, né? Tá lá perto, o que eu vou falar? It's on the right, or it's on the left. Está à direita, está à esquerda, e mais um ponto de referência. Como é que é o ponto de referência? Across from the gas station, between the bank and the shoe store, e coisas do tipo, tá? Algumas outras palavras que são relacionadas à cidade, tá? Alguns outros vocabulários, então, vamos lá. Semáforo, a gente vai chamar de traffic light, ok? Faixa de pedestre, na Inglaterra eles chamam de zebra crossing, nos Estados Unidos eles chamam de pedestrian crossing, ok? Cruzamento, tá? Intersection. Um cruzamento importante, a major intersection. Então, né, normalmente duas avenidas vai ser um major intersection. Meio fio, eles chamam de curb. Curb, presta atenção. Curb, o som desse U é ã e o R do Caipira, né? Curb. Calçada, sidewalk. Lombada, speed bump. Balão, rotatória, vai ser roundabout, ok? Repete comigo, roundabout. Sign, vai ser placa, tá? Aqui eu coloquei o contrário, né? Então, peraí. Placa, a gente vai falar sign. Presta atenção que esse G é mudo, a gente fala sign. E uma placa de pari, a gente vai chamar de stop sign, ok? Que é uma placa de pari, ok? Stop sign. Via de mão única. One way, tá? This is a one way street. É uma rua de mão única. E daí, aqui, eu tinha algumas... Algumas... Alguns exemplos, né? Que a gente vai ver agora. Como é que faz para chegar de um lugar para o outro. Então, vamos lá. Digamos que você esteja na State University, aqui em Snohomish. Deixa eu trazer, copiar esse mapinha. Deixa eu ver se eu consigo colar ele aqui embaixo, para a gente poder ver ele aqui, né? Para ficar mais fácil. Então, vou ver se ele veio. Então, vamos lá. Então, you are at the State University. Então, você está na State University. Cadê a State University aqui no meu mapinha? Está aqui, ó. E onde que eu quero ir? Eu quero ir para o museu. Repete comigo. Museum. Museum. Tá? Então, museu, a gente vai falar. Museum. Ó. Museum. A sílaba forte está no Z. E a gente tem que sorrir, senão ele não sai. Tá? Museum. E, ó. Começa com M, boca fechada. Termina com M, boca fechada. Tá, gente? Lembra que boca fechada não entra a mosca. Então, eu estou na State University e eu quero ir para o museum. Eu vou perguntar. How do I get to the museum? Tá? Se eu não estivesse lá, mas eu fosse estar, eu poderia perguntar. How do I get to the museum? Museum from the State University. Tá? Como é que a gente vai? How do I get to the museum from the State University? Então, aqui, ó. State University está aqui. Cadê o museum? Não faço ideia. Não lembro onde é que estava o museum. Vamos procurar ele aí. Ah, está aqui o museum. Então, está aqui no State University e eu quero ir para o museum. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a Second Street e andar quantos blocos? Um, dois, três, vamos dizer, quatro, né? Então, não. Então, vamos lá. Um, dois, três. Então, vamos falar. Pega aqui a Second Street, anda três blocos, né? E vira à direita na Rainier Street, tá? Então, como é que eu vou falar? Pega a Second Street. Eu falei lá para vocês, né? Pega a Second Street. Take. Second Street. And go. E vá quantos blocos? One, two, three. And go. Three blocks. Até onde? To Rainier Street. Rainier Street. Peguei na Rainier Street. O que eu vou fazer? Vira à direita. Como é que é virar à direita? Vira. Turn. Turn right. Onde que eu vou virar à direita? Então, on Rainier Street. Tá? Então, ó. Tô aqui. Peguei, né? Second Street. One, two. Three blocks to Rainier Street. E virei à direita na Rainier Street. Então, tô aqui nessa esquina, olhando pra cá. Em direção ao Railroad. O que eu vou fazer agora? Vou andar um, dois blocos. Então, seu tapé, você vai falar pra mim. Walk two blocks. Onde? On Rainier Street. Então, andei. I walked two blocks. Andei, ó. Dois quarteirões na Rainier Street. Um, dois. Tô parada aqui. O que que eu vou fazer? Vou virar pra direita. Então, walk two blocks. And turn right. Vou virar à direita em qual rua? Na Maple. Então, walk two blocks on Rainier Street. And turn right. On. Porque toda vez que eu falar o nome de rua, eu vou precisar do on. Maple Street. Então, tô aqui, ó. E virei à direita. Na Maple Street. Tô aqui na Rainier Maple Street. O que que eu vou fazer? Vou andar um quarteirão. Tá? Então, como eu já falei walk, eu vou usar agora um go, só pra não ficar muito repetitivo. Go one block. Vou andar um quarteirão onde? On Maple Street. Então, ando um bloco no Maple Street. Cheguei. O que que vocês vão falar pra mim? Tá do lado esquerdo. Então, it's on the left. Quem que tá do lado esquerdo? O museu. Então, esse it aqui tá se referindo ao museu. Em vez de eu falar it's on the left, eu poderia falar the museum is on the left. O museu está do lado esquerdo. O que mais que você pode me falar pra me dar um ponto de referência? Olha lá. Do outro lado da livraria, da biblioteca, desculpa. Do outro lado da igreja, tá? Do outro lado da rua. Então, como é que é do outro lado da rua? Across from the church, por exemplo. Tá? Cheguei. Lindo. Então, o que que a gente precisa lembrar quando a gente for falar, né? Ou perguntar as direções? Todas essas, essas direções, né? Essas, essas ordens, tá? Take. Rua tal, tá? Por que que aqui não tem um on? Aqui não tem um on? Yara, você falou pra mim que sempre antes do nome da rua tem on. Por que que aqui não tem on? Porque eu tô falando pega a rua tal. Não tô falando vá na rua tal. Não tô falando vire na rua tal. Tá? Justamente por isso que a gente não usa o on. Né? Tá? Aqui eu tô só falando pega a rua tal. Esse on é como se fosse o nosso na. O nosso no. Então, quando eu falo vira na rua tal, eu vou precisar do on. Tá? Quando eu falo pega a rua tal, tá? Sobe a rua tal, você não vai precisar do on. Ok? Só quando a gente for usar o na. Né? Então, take Maple Avenue. Go down. Go up. Walk down. Walk up. This street. Esta rua. Então, se você já estiver lá, você pode apontar. This street. Sobe essa rua. Né? Essa rua mesmo onde a gente tá. Vire a direita, vire a esquerda. Turn right. Turn left. Vire a direita, vire a esquerda. Na rua tal. Turn right. Turn left. On. Cedar Avenue. Tá? Make a right. Make a left. On. Tá? Normalmente, a gente vai também usar o on. Do make a right or make a left. Tá? Porque você vai falar, faça uma curva à direita na rua tal. Ou faça uma curva à esquerda na rua tal. Tá? Vá tantas quadras, go tantos blocks, walk tantos blocks, drive tantos blocks, vá reto até, go straight to, go straight until, vá reto pela 2nd street e passe a Avenue A. Go straight on 2nd street, go past Avenue A or pass Avenue A. Faça o retorno, make a U-turn. Tá? Então, essas são as maneiras que a gente usa para dar as direções. E lembrando, chegou perto, conseguiu explicar até chegar perto do lugar. It's on the right, it's on the left. Tá? E usa sempre um ponto de referência. A Marissa disse que vai levar a pessoa lá porque é mais fácil. Não é não, Marissa, você vai explicar direitinho. Bonitinho, tá? E o problema é, se a pessoa não quiser ir com você, se for você que estiver perdida e a pessoa não for com você, você tem que saber perguntar e entender. Não adianta só a gente saber perguntar. Ah, eu vou perguntar, eu sei perguntar. Aham, e vamos entender. Por isso que a gente precisa treinar bastante. Para vocês aí, vocês vão, eu vou mandar para vocês lição de casa, para vocês fazerem. Eu já mandei outro dia algumas coisas, né? E a gente vai praticar bastante na aula que vem, na correção. E também, aqui na aula, eu vou trazer algumas coisas para a gente praticar. Tá certo? Tem alguma dúvida disso? Tá? Então, vamos lá. A gente tem alguns minutos. Vamos brincar um pouquinho para a gente poder usar isso daí que a gente viu hoje. Tá? Então, eu falei. How do I get to the museum from the State University? Então, eu estou aqui no museum. Que eu estava lá no State University. Daí vocês me explicaram. Cheguei aqui no museum. Daí eu lembro que eu preciso ir no hospital. Vou tomar vacina. Uhul! Como é que eu vou perguntar mesmo? Como é que eu faço para ir para o hospital? Eu vou perguntar how do I go to the hospital? Não. Não é how do I go to the hospital. How do I get? How do I get to the hospital? Relembrando, por que eu não posso perguntar how do I go to the hospital? Porque se eu pergunto how do I go to the hospital, a pessoa vai falar para mim. Ah, you can walk. Ok? Eu e eles vão falar, you better take a taxi. É melhor pegar um táxi. Ok? There is a bus that takes you to the hospital. Tem um ônibus que te leva para o hospital. Tá? Então, how do I get to the hospital? Então, eu estou aqui no museu. Tá? How do I get to the hospital? Alguém quer brincar? Quer tentar fazer? Marê, Salu, Teto, alguém quer brincar? Ou tá todo mundo com vergonha? As cara de vergonha. O barulho tá grande? Entendi. Ah, porque tá tendo jogo. Ah, tá tendo jogo, gente. É a pessoa que é a pessoa mais perdida. Nem sabe que tem jogo. Então, vamos lá. Então, vamos ver. So, we'll go to the museum. Quer dizer, we'll go to the hospital from the museum. Né? A gente tá no museu e vai pro hospital. O que que a gente tem que fazer? Pegar? Escreve aí pra mim, então, Maressa. Manda escrito. Lu, o teto também. Se quiser escrever, pode escrever aqui no chat. How do I get to the hospital from the museum? Or how do I get from the museum to the hospital? As duas maneiras estão corretas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é... Vamos ver. Alguém mandou alguma coisa? Maressa, tá mandando? Lu, o teto, alguém tá mandando? How do I get from the museum to the hospital? How do I get to the hospital from the museum? So, here's the museum, here's the hospital. Deixa eu subir. Deixa eu ver se consigo diminuir mais um pouquinho pra vocês conseguirem ver o mapa inteiro. Então, vamos lá. How do I get to the hospital from the museum? Então, quem estiver assistindo aí, ó, tô vendo que tem gente assistindo aí no YouTube. Pode mandar aí no chat também. How do I get to the hospital from the museum? Or how do I get from the museum to the hospital? Então, vamos lá. Começa pelo menos. Take Union Avenue. Então, vamos lá. Take Union Avenue. Cadê a Union Avenue? Mas a Union Avenue tá aqui, eu tô aqui no museum. Como é que eu vou fazer? Vou dar um passo gigante? Como é que eu chego na Union Avenue? Eu preciso, né? Chega lá. Ou então, eu sou um... Um Godzilla. Now, how do I get to the hospital from the museum? Então, how... A gente não tava no museu, a gente saiu do State University, a gente veio pro museu, e agora a gente quer ir pro hospital. Então, how do I get to the hospital from the museum? Take Pearl Street. Perfect. Take Pearl Street. Peguei. O que que eu faço agora? Take Pearl Street. Peguei. Você tem que me falar, né? Quantos blocos eu vou na Pearl Street? Turn left on Glen Avenue. Turn left on Glen Avenue. Pode ser. Não esquece de me falar o quanto que eu vou na Pearl Street. Então, você pode falar. Take Pearl Street and walk one, two, three blocks. And turn left on Glen Avenue. Perfeito. Então, eu tô aqui nessa esquina, olhando pra cá. O que que eu faço? Don't take Pearl Street and turn left on Glen Avenue. Tô aqui na Glen Avenue, olhando pra cá. Pessoal do YouTube, ninguém vai mandar também pra mim. Ah, meu Deus. Turn right on Union Avenue. Tá, primeiro você tem que mandar eu ir até a Union Avenue, né? Tô aqui nessa esquina. Então, ó, take Pearl Street, walk two blocks to Glen Avenue, and turn left on Glen Avenue. Walk to Union Avenue, né? Walk to, or go to, Union Avenue, and turn right on Union Avenue. Então, eu tô aqui nessa esquina, olhando pra cá. Porque você me mandou virar à direita. É, né? Isso. Tô olhando pra cá. O que que eu faço agora? Tá certinho. Pode ir, Maria, essa aqui tá joia. Tá lindo. Não vou me perder. In Snow Homish. Go. Tô indo. Tchuk, 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 tchuk. Tô indo devagar, hein? Tchuk, 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 tchuk. Vou pra onde? Como se diz o quê? O que que você quer saber? Ah, go past, né? Você pode falar, lembra? Igual aqui. Oops. Go past. Então, atravessa, vai reto, né? Passa, rotal. Go past. Second street, ok. Go past second street. Go straight. Como se diz? Direto, né? Vai direto. Go straight. Você pode ir. Vai direto. Vai direto. Go straight to. Vai direto até onde? Ah, Patrícia. Olha, Patrícia. Tudo bem? Só sumida. Então, turn left on Glen Avenue. Go to Glen Avenue until Union Avenue. Então, olha lá. Turn left on... Então, vamos lá. Turn left on Glen Avenue, ela falou. Turn left on Glen Avenue. Go to Glen Avenue until Union Avenue. Em vez de eu dizer go to, porque eu já tô na Glen Avenue, você vai falar go on Glen Avenue, tá bom, Patrícia? Em vez de go to, você vai falar go on Glen Avenue to Union Avenue. Ou until Union Avenue, tá certo. Deixa eu ver aqui como é que a Marissa colocou. Então, a Marissa mandou eu entrar pelos fundos do hospital. Como eu sou uma pessoa muito chique, eu vou entrar pela frente do hospital, que tá aqui na Avenue Way. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Patrícia, continua aí pra mim, Patrícia. Então, olha lá. Vou escrever aqui como que eu falaria, tá? Gente, existe várias maneiras da gente explicar, tá, galera? Então, não é porque eu falaria desse jeito que é certo e de outras maneiras sairão erradas. Então, vamos lá. A pergunta era... Então, vamos lá. Eu falaria... So, I want to go to blocks on Pearl Street. Go to blocks on Pearl Street. And make a left on Union Avenue. So, go to blocks on Pearl Street. Então, tô aqui no museu. Tchuk, 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 tchuk. Ah, é on Union Avenue não, desculpa. On Glen Avenue. Confira o nome das ruas. On Glen Avenue. Glen Avenue. Daí, eu falo pra você, né? Anda até a Union Avenue e vira direita. Então, vamos lá. Walk to Union Avenue. And turn right. Walk right. Tô falando um p aqui. Tô falando p aqui. Right. Walk one block up Union Avenue. Então, sobe um quarteirão na Union Avenue. And turn left on Second Street. Então, vamos lá. And turn left on Second Street. O que que eu vou fazer agora? Então, turn left on Second Street. Virei à esquerda na Second Street. Então, tô aqui olhando pra cá. Vou falar, vou falar, go two blocks on Second... Não, desculpa. Go one block on Second Street. And turn right on Avenue A. Ops. Então, go one block on Second Street. So, go one block on Second Street. And make a right or turn right on Avenue A. Avenue A, né? Que eu já esqueci. Eu com essa minha memória, que não serve pra nada. On Avenue A. Isso. Então, walk half a block. Or walk past the school. Eu poderia falar, né? Walk past the school and the hospital is on the right, né? Então, passa, né? Vai andando e passa a escola e o hospital tá à direita. Across from the drugstore. Do outro lado da rua, da farmácia. Across from the drugstore. Certo? Alguma dúvida aparente? Tem que treinar. Né? Lógico que tem que treinar. Né? Então, eu vou mandar pra vocês a lição de casa. O pessoal que tá aqui na plataforma vai receber a lição de casa pra treinar. E na quinta-feira, a gente vai fazer uma revisão. A gente vai fazer uns exercícios sobre isso. Sobre as outras coisas que a gente viu aí nesse módulo 3. Pra gente poder ir pro módulo 4. Tinindo. Bonitinho. Tá? Yara, o que a gente vai ver no módulo 4? No módulo 4, a gente vai ver... Primeiro, a gente vai... Vocês vão... Eu vou ensinar pra vocês a falar... A perguntar né. Né? Que nem eu falo no português. A gente fala né. Né? A gente usa o né pra tudo. No inglês, o né muda. Dependendo do verbo. Dependendo do tempo. Dependendo de um monte de coisa. Tá? Então, eu vou começar ensinando pra vocês no módulo 4 o né. Porque nisso a gente vai fazer uma revisão legal desses verbos que a gente viu aí no presente. No presente contínuo. Tudo. E daí no módulo 4 a gente vai entrar no passado. E eu vou ensinar pra vocês a falar do passado. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Na quinta-feira a gente volta. Eu agradeço o pessoal que tá aqui comigo no YouTube. Patrícia, eu fiquei bem feliz de saber que você estava por aí. Manda sempre uma mensagenzinha pra mim pra eu saber que você tá aí. Simone, querida, muito obrigada. Um beijo, filha. Um beijo. Te amo. Daqui a dois minutos eu te vejo aí no seu quarto. E estão ficando por aqui. Encerrando. See you all on Thursday. Thank you so much for being with me today. Encerrando. Encerrando. Pronto.